pra cá né sabe dizer se o Marcos era pra cá? é, tá, obrigada e entra direito, tá bom, obrigada eu vim pela feirinha aqui já comprei, já gastei obrigada viu obrigada gente, olha o que eu posso dizer aqui de Recife é que o pessoal daqui é muito simpático hospitaleiro até arrepio assim de falar, porque, nossa, que gostoso que é encontrar pessoas assim, receptivas na vida da gente, né ai, olha, comida almoço a partir de 13, olha lá barato, segundo andar é que eu não tô com fome ainda, senão já viria comer aqui comidinha caseira caseira não, baratinha, né, comida popular mas eu quero ir lá hoje eu não vou mais lá naquele naquele coisa lá, vamos lá no Marcos Zero pra gente ver mas tá muito calor gente do céu, o que que é isso? ligar aqui essa câmera porque tá sol a gente não enxerga, né artesanato de Pernambuco, olha lá acho que tem uma feira de artesanato que é um glão, viu, Marcos Zero Marcos Zero porque daqui saiam todas as embarcações aqui, olha recorrente da ampliação do porto no início do século XX a praça foi remodelada em comemoração aos 500 anos do Brasil recebeu o painel A Rosa dos Ventos de Cícero Dias nela está situado Marcos Zero das rodovias de Pernambuco o Marcos Zero gente, é o ponto inicial de todas as rodovias de Pernambuco olha que lindo, gente lindo, lindo, lindo nosso país é maravilhoso também, né quem que fala que não é lindo esse país maravilhoso depois vamos ver se a gente vai lá nos artesanatos que lindo então aqui é o Marcos Zero vamos ver aqui o Marcos Zero então gente aqui é o Marcos Zero foi feito aqui ano 2000 tá retinha nem tem o saco coitadinho do cavalo se pra gente já tá esse calorão imagina pronto, gente já peguei o Thiago ali pra fazer uma foto pra mim agora nós vamos ver aqui esse daqui é armazém é barzinhos, né vamos ver aqui tá lá pra atravessar pro lado de lá gente é num bondinho aqui quando será que é ingresso lá, né bonito, gente mas tá um sol descaldar o coco não vou não, viu vamos ver aquela feira de artesanato lá é bonito tudo mas não vou atravessar nesse botico aí, não mas deve já podia ir de carro lá, né ó, gente tô aqui então no museu do artesanato aqui em Recife fazer uma passadinha rápida aqui com vocês as esculturas de madeira que eles vendem também sabe não tem os preços aqui deixa eu ver 187 uma esculturinha de madeira também ó, que graça gente também é mais pra quem tem casa fixa, né entendeu deixa eu ver se tem algum banheiro pra eu ir eu estou simplesmente melada de suor mas eu vou ter que ir no banheiro porque não vou querer comer ainda não sei o que paparé com o bico de pato nossa, fazia tempo que eu não tava zanzando do jeito que eu tô ai, que coisa mais rica gente ai, que belezinhas olha isso que coisa mais rica maravilhoso, né esse tipo de artesanato eu gosto acho lindas essas esculturas ó, que coisa mais linda ai, redes ai, que delícia deitar numa rede escura poderia aqui, ó não dá pra ver lá quanto sol ai, quanta rede aqui, ó vamos ver os preços das redes cento e cento e seis uma rede não tá cara não ai, aqui tem ar-condicionado gente, que delícia por não sentar e quem sentaria eu o 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 que é isso aqui o centro antigo as ruas aqui tem que andar pelas ruas para ver os casariz não tem muito mais para ver só essas ruas mesmo tem bicicleta aqui também não sei se é de graça ou se tem que pagar se você se anima a fazer tour de bicicleta querida, acho que o centro antigo é só mais aqui gente ela falou que só tem lá o museu que o passo do frevo está fechado então não vai dar para ir lá hoje também é tudo museu não vou ficar indo em museu não quero mais andar aqui na rua mesmo sabe? essa ponte que nós passamos embaixo dela vamos ver o que tem para cá acho que eu vou lá para casa para comer coco, olha lá tem água de coco aqui vamos tomar uma água de coco sabe que está bem gelada acho que vou tomar uma água de coco gente olá senhor quanto está água de coco? tomar uma gente tomando uma aguinha de coco super gelada boa 3 reais super geladinha está fantástica viu? gente vim para casa no final das contas acabei são duas horas da tarde agora e depois eu comer na rua falei vou para casa estou fazendo um franguinho aqui grelhadinho tem uma saladinha de alface com tomate que eu vou fazer também estou tomando aqui uma cervejinha ninguém é de ferro afinal de contas já lavei umas calcinhas coloquei ali no varal para secar e vou dar uma descansada acho que eu vou lá numa pracinha que o Antônio me indicou que é uma pracinha que tem aqui perto vou ver se eu dou um pulo lá ainda hoje que diz que lá tem uns locais que vendem passeios e também tem comida típica então vou despedir de vocês aqui vou almoçar que eu estou com um pouquinho de fome também deixo um grande abraço para vocês aí mais vídeos ainda aqui em Recife tchau gente até o próximo vídeo tchau 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 tchau